Coisas que nunca comi ou evitava comer. Um café da manhã na cidade sagrada de Varanasi. Estamos aqui às margens do rio Ganges em Varanasi. A cidade mais sagrada de todas as cidades santas aqui da Índia para os hindus. Os hindus acreditam, cara, que se você vier aqui quando estiver para morrer e seu corpo for cremado e lançado no Ganges, você é limpo de todo o karma que você tem dessa vida e passa tranquilo e calmo para o próximo mundo. Isso acontece em alguns desses gates. Gates são as entradas que tem da cidade para o rio Ganges. Alguns deles são usados só para oferendas e para a galera tomar um banhinho, mas dois deles são usados para cremar os corpos. A gente vai dar uma caminhada por aqui e experimentar um café da manhã, típico de Varanasi. Reza a lenda que Varanasi é uma cidade santa porque milênios atrás houve um embate aqui entre Shiva e Brahma. Shiva levou a melhor, acabou cortando uma das cabeças de Brahma e deixou cair no chão e foi aqui que se fundou a cidade mais sagrada da Índia para os hindus. O próprio rio é considerado uma divindade pelos hindus, que eles chamam de Manganga. Isso é meio fácil de entender porque há muito tempo o jeito de você conseguir recursos para a vida era estar perto de um rio e esse aqui é gigantesco. E é muito doido que ele é calminho, calminho e se você olhar ele parece uma piscina. Totalmente plácido e enorme. E a bacana é que é um rio multiuso. Além de sagrado, ele serve para a galera tomar um banho, lavar roupa, mas você percebe que o banho que essa galera toma é um pouquinho mais profundo. Ele limpa mais do que a sujeira do dia a dia. É meio que uma limpeza da alma. E a gente está indo agora pegar um café da manhã, mas não é qualquer café da manhã não. Ele inclui uma caminhada de mais ou menos uma hora pelas margens do Ganges para conhecer um pouquinho da região. Vamos lá, que o caminho é longo e o sol está brabo. Lindo sábado de manhã aqui, vejo uma galera que eu falei, pô, jogando bets. Lembrei da minha infância lá em Sorocaba. É que me falaram que não, é críquete. Esporte nacional da Índia é o que eles estão jogando ali. Grande críquete. Bem parecido com bets. A gente está chegando aqui ao que é o primeiro crematório. A partir daqui é melhor a gente guardar as câmeras em respeito a eles e não mostrar nada, mas vocês conseguem ver daqui já a fumacinha ali saindo e os panos que eles usam para envolver os corpos antes de cremar. Você não pode simplesmente pegar um corpo e jogar no Ganges. Você tem que passar pelo processo de cremação, que é um processo sagrado. E dependendo do tipo de madeira que você usa, vai ficando um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. Então se você é uma pessoa de muitas posses, você vem aqui e vai se cremar usando toras de sândalo. Se você não tem tanta grana, você vai pegar uma mais simplesinha ali, pode queimar até só parte do seu corpo, mas é uma etapa que você não pode pular antes de ser lançado no Ganges. Pode ver que aqui em Varanasi a treta come solta desde a época de Shiva e Brahma. Hoje aqui é entre dois touros. Pô, sábado de manhã, gente. Olha que bonito aqui. Tem umas banquinhas que vendem umas florezinhas muito bonitas e eles usam para fazer as oferendas que eles entregam no rio para os deuses. Bom, os planos era a gente vir aqui nesse restaurantezinho bem tradicional para tomar o café da manhã. Mas a gente levou um ernesto dele. Está fechado. E eu estou com muita fome. Então agora virou uma missão surpresa. A gente vai sair andando por aqui, encontrar alguma coisa para comer, porque estômago eu não vou ter como me enganar. É complicado, né, irmão? Bom, como a gente demorou demais, não estava aberto o lugar que a gente ia tomar o café da manhã, está na hora então de partir para o almoço. E para isso a gente teve que ir um pouco mais para o centro da cidade. Pois é, sugeriram um outro lugar para a gente almoçar. A gente chegou aqui e adivinha? Ernesto. Está difícil comer hoje, cara. Mas vamos procurar um outro lugar. Se Shiva quiser, vai estar aberto. E a gente vai conseguir comer. Depois de muitos encontros e desencontros, finalmente chegamos a um lugar que está aberto. E por incrível que pareça, ainda está servindo o café da manhã. E logo ao lado aqui, rola uma lavanderia. Finalmente vamos conseguir comer. Encontramos o prato que a gente estava procurando, que é o curry. O curry, na verdade, é a combinação desse pãozinho frito. Parece um pastelzinho. E esse caldinho aqui, esse cozido de batata, legumes e tudo mais, que com certeza é apimentado, né? Eu vi o pessoal comendo aqui, ó. E na verdade você pega um pedacinho e... Tchucha! É apimentado pra caramba, óbvio. Mas eu adoro essa mistura da textura crocante do pãozinho frito, o caldinho e o macio aqui do cozidinho. Você sente bastante o gosto de curry, bastante o cardamomo, bastante pimenta e seja lá quais são os temperos mais que o senhorzinho daqui da cozinha decide colocar no caldinho dele. Pra dar uma quebrada, tem aqui também o jalebinho. Muito parecido com aquele que a gente já experimentou, pelo menos no visual, mas tem aquele creminho. Vamos ver se é o mesmo gosto de delícia da famosa loja de jalebs lá de Delhi. Esse ainda é mais gorduroso e tem mais melzinho por cima. Gostei mais desse aqui. Mas pra encerrar esse café da manhã, ainda tem um elemento muito importante que a gente vai agora buscar. Um laço, feito especialzinho, numa pumbuquinha de argila, porque aqui em Varanasi foram banidos os copos de plástico. O lugar onde a gente está indo tomar o laço fica do lado desse Manikarnikagat, que é onde fica o maior crematório aqui de Varanasi. Chegamos aqui no Blue Lassi, uma casa famosa dessa bebida, que é iogurte batido com frutas. Estava dando uma olhada no cardápio deles aqui e é gigantesco. É meio parecido com o nosso açaí lá no Brasil, onde você vai botando o que você quiser. Eu vou ser um pouco mais tradicional e vou pedir o puro, com um pouquinho de romã por cima, só pra ficar bonitinho, vermelhinho ali. Chegou aqui o nosso laço e olha só que coisa linda, cara. É muito bonito. Tá bem geladinho, que dá pra sentir aqui pela cerâmica e bem cremoso. Alguma coisa aqui que eu não sei exatamente o que é, mas vamos lá. Cara, num dia quente, depois de dar tantas voltas, depois de escutar tanta buzina, nesse bequinho mais ou menos tranquilo, tomar um laçezinho, tá sendo uma delícia. Além de muito gostoso, é legal que esse laço vem nessa combuquinha de argila. Porque como eu falei, aqui em Varanás eles baniram os copos de plástico. E aí eu vi que a galera joga fora e eu falei, pô, mas eu quero guardar esse daqui pra mim. Eu perguntei se eu não podia lavar e levar. E aí eles me falaram que não, que conforme você vai lavando, ela vai ficando mole e desmanchando. Acho que esse laço, no fundo, é uma boa comparação com a viagem, porque tem algumas memórias. o único jeito de levar mesmo é aqui. É uma pena, mas é bonito do mesmo jeito.